e a oi e fala comigo angolano chegou excelente rapaz sejam bem-vindos senhores sejam bem-vindos fogaço a que saudade de te ouvir o fogaço como é que você tava Maria dog mano deixa até deixa eu até mirar um pouquinho para baixo aqui para não mostrar aqui ó vou até me matar aqui para criar um personagem pequeno a rua maravilha todo mundo chegando aí seja bem-vindo que é isso mano tô tô melhor agora né tô melhor agora Ah excelente aí o garçom fala fala com o pessoal que eu vou começar a apresentação aí a rapaziada vai chegando galera vai mandando vai mandando um convite aí para o baseado para ver logo então vamos lá hidra quem quem é quem você é quem vos você é rapaz fala se para o cara mais antigo aí da live do pivete pode crer é isso dando suporte com o nosso parceiro aí desde o inicio do esmaldo do cara ele tá aí vou mostrar que o império dos BR vive meu irmão vamos ajudar vamos ajudar vamos ajudar o palmas em palmas com ele caralho assim eu choro velho assim que vai acabar chorando vai ser eu rapaz caraca mano a gente bateu uma porrada de gente tá excelente eu vou mostrar que o império dos BR vive meu irmão caraca valeu valeu obrigado aí velho meu Deus do céu o hidra cara mostrar que o império dos BR vive o hidra ele ele é uma lenda ele é uma lenda que quando eu comecei a jogar lá no esmal ele já acompanhava todas as minhas live e ficava me ajudando tá ligado vamos ajudar meu amigo tá me ajudando nas live ele porra tu tem que fazer isso tem que fazer porque até então ele jogava no console né hidra e aí ele via eu jogando lá e ficava trocando uma ideia mano caramba aí porra é uma lenda é uma lenda agora fala para mim quem é esse tal de angolano angolano fala para mim angolano sempre foi um menino revoltado quando começou no g2 os cara botou na não é para jogar que pensou que não era inside botou não é para jogar um filho de rapariga gringo rapaz e que aconteceu nesse angolano naquela época lá no small farm de ponta era dois milhão um dia e um dia angolano formou quatro milhão de ponto comprou tudo em farm meu Deus do céu os cargos dá uma vente que aconteceu uma semana depois o miserável do gringo miserável mais dito pé rapado sem cabelo deu inside no de sede de sede né cara aí meu pai amado velho esse cara aí é sem comentar aí pega você pegar a bateria da câmera igreja deixa deixa que tiver deixa que pegar a câmera não vou ver eu tô aqui tô ouvindo tô vendo esse depois de sede de antagolando virou um menino revoltado meu irmão eu tô mesmo revoltado o angolano eu agora eu tô me achando o que ver aqui então negócio seguinte angolano depois de dia virou um menino revoltado o armador certo e é isso aí quem é tua próxima vítima angolano meu Deus a próxima vez para onde é do do rag ai meu Deus do céu lá mas eu nem tô jogando menos mal tá bom eu não sei que não eu pensei que já falava todo mundo já é que não é ter nossa história envolvida aí nós já não é ele aí em que veio a tom chegou a pela mãe que chegou aí quem chegou aí que eu botei a câmera aqui Aí foi isso Não ia fizer amizade com os meninos Aí tá aí jogando Humilde e simples É isso Tá bonito O angolano Pra quem não conhece O angolano Pra quem não conhece Ele foi uma lenda O angolano ele ficava na Vente Uma Vente nossa que a gente tinha Lá no Gênesis 2 Farmando igual doido E aí tinha um gringo Junto lá na tribo dele E ele falava direto Esse cara aqui tá meio estranho Esse cara aqui vai dar inside enorme Se der inside me eu tô farmando igual doido Aqui que não sei o que meu irmão A gente tinha recurso Pra buildar o que? Pra buildar foi a Easy Que a gente tava juntando Deu um inside na gente Levou tudo Meu irmão E só sabe por que ele deu inside Porque não tinha ninguém pra conversar Valeu Neto Só deu inside que ele não tinha ninguém pra conversar É Aí o resumo foi o que o cara deu inside Porque não tinha ninguém pra conversar Meu Deus do céu Esse era o padrão do Usmao Usmao era maravilhoso Triste 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 fim E Angolano é o player mais antigo de Dodolândia Fala aí É o mais antigo Quando foi Como a gente foi começar E o O servidor O Angolano já chegou E E somando E tu participou Do Dodolândia 20x Do Dodolândia Raiz Do Dodolândia RPG É O Usmao O Usmao Que começou lá E agora O Squad Vai ser o Do Dodolândia Squad Agora Rapaz Vai botar pra 4 play aí Excelente Ai meu Deus 4 play O coração acelerou O coração acelerou Aqui agora Vai ser 4 play agora E aí E aí é isso Vamos lá Vamos ver Agora O Duduzinho O Duduzinho Ele faz parte da Administração Que é o próprio Mais da lista Ele é Dev É Dev né Não Moderador Moderador O Duduzinho é moderador De Dodolândia Uma lenda tá Pra quem não conhece Aí a Nosso servidor A gente trabalha Com Uma equipe E tem a equipe De moderadores E a equipe De Dev De desenvolvedores Que é o que A rapaziada Que cuida Da mecânica E a rapaziada Que cuida Do pessoal Inclusive O pessoal Dá muito trabalho Né Dudu Dá trabalho Demais Nem me fala É cara De cabeça E o Fogaça Quem é o Fogaça Opa Opa rapaziada Boa noite Primeiramente Boa noite Boa noite Começar aqui Eu acho que eu sou Um dos players Mais recente Aqui no serve Do Dudulândia Mas já cheguei Já eu e minha rapaziada A gente já chegou ali Não escaralhando Pela graça de Deus Tem que saber Entrar e sair Mas já chegou ali Pô a gente chegou ali No final do servidor trial Né E Mano Fogaça É que sou eu no caso Meu nome é meu O nome é Marcos Fogaça Jogador Um Um apreciador De arco survival Com as suas mil E algumas tantas horas Gosta de jogar Na moral Ama fazer base Em Ketzel Para raidar os outros Mas não pode É maldade que os outros Não pode É errado Mas ele ama fazer isso Ele ama Ele ama Ele gosta Com isso Ainda mais Eu não vou te falar nada não Fogaça Não vou te falar nada não Mas em Dodulândia tem um item Que esse item é bem raro Você dá esse item pro Ketzel Builda o Ketzel E você puxa o Ketzel Meu Deus do céu Tem até um vídeo aí Com um cara Já fez isso comigo É pô Não dá palco pra maluco Pelo amor de Deus Não dá palco pra maluco Se quiser eu posso Eu tenho um pra doar É eu É eu Para Hugo Eu tenho o Kev Eu tenho o Kev HP aqui Pelo amor de Deus Excelente Vamos lá E quem é o Hugo? Hugo? Hugo Quem é o Hugo? Quem é o Hugo Vugo Moribundo E aí? Morimbundo? Quem é o Hugo? Quem é esse Hugo aí? Eu não sei a todos Morimbundo É o player mais antigo Eita Ao lado do Pivete Ele que puxou o Pivete Com os mauzinhos E o cara que tá aí Cuidando de todas As Morimbete do mundo E aí Ele é um breeder nato Ele Saia do meio Dos rádios Pra ir brigar Largava tudo na mão do Pivete Mas tu ia brigar o que na Ah, na vida real né Pô É uma liberta Caralho Beleza O Flow Flowzinho O Flowzinho é o dev aí também Do servidor Já tá há muito tempo Já no servidor Né? Ele entrou junto Na época que Tinha um ADM abuser Chamado Colosso Nossa Tinha um ADM abuser Chamado Colosso Aqui em Dodolândia E aí o Flowzinho entrou nessa época aí Tem alguma coisa pra falar É Pô Comecei na season passada Virei dev no RPG E tô jogando agora Pô de boa aí Umas tribos perturbadas Vem perturbar minha cabeça Às vezes Mas Excelente Aí vem o SWAT O SWAT Pra quem não conhece Ele também é um Ele é um dev Inclusive Ele é o dev mais O SWAT É o cara que ele é Responsável Pelo Desenvolvedores aí De Dodolândia Aí uns parabéns Rapaz Uns parabéns Fala aí demônio Cheguei É o poderoso Tem jeito É o poderoso É isso Aí E aí E aí Vem a lenda Aí vem uma lenda também Tá De Dodolândia Que é o Z Pedro Ele é dev Mas já foi ADM Já jogou Na Na tropa do Ainda Já deu suporte Pra Pra RVD Conte pra mim Z Pedro Conte um pouco de você Rapaz Pedreiro né Velho Ajudante pedreiro Dessa Dessa região Que nós conhecemos Do Ark né É do Ark Excelente Tive que ajudar Esse pivete Os helicópteros Meu do céu Os helicópteros Da vida Doeu Tá Quando eu crescer Eu quero ser igual Os helicópteros Os helicópteros Da vida Rapaz Do céu Doeu Todo mundo Foi apresentado Deixa eu até dizer Aqui Eu até vi Aqui Se apareceu Alguém Ai meu Deus do céu O Infinite Qual que o Infinite Agora ele mandou A foto Esse foi o cara Que mais ajudou Na moral O Infinite O Infinite Mandou agora Ele tirou uma foto Ele tá no meio De um Parece que Uma igreja Aqui Não dá pra ver Não Epivete E a história Lá da RP Lembra que eu Colei na RP Nossa Manda a foto Agora Pô RP É maneiro Pra caramba Lembra que eu Colei lá A história Ela foi fora Rapaziada Pode dar um papo Aqui rapidinho O papo Manu Ó Vou mandar avisão Aqui pra vocês Agradecer Primeira Neite A todos Que ajudaram Que ouviram Que ensinaram Vou estar acompanhando As atualizações Pela live Será que a mulher Que tá em casa Quero dar um Puxa atenção Pra ela Pode crer Puxa Puxa Obrigado Obrigado Rapaziada Vocês estão do caralho Fé pra nós Valeu Valeu O que era Mora Maravilha Vai lá Vencer O Infinity Ele não vai poder Aparecer Mas o Infinity Meu irmão Não tão Infinity Como o Snake Como o John Como a rapaziada Toda da tropa Do ainda Que ajudou a gente Pô Rapaziada É massa demais Ô York Cadê você Rapaz Cadê você York York Só sabe Ficar mandando Figurinha Deixei Vamos falar O York Também é outra Pra quem não conhece É o York O York Ele foi um cara Que ajudou a gente Nos maus Junto com o Rod Cadê o Rod Cadê o Hypnos Nossa O Hypnos O cara é irmão Meu Tu não consegue Não consegue Entrar Não O teu pai Ele te criou Lá no Fih Real Consegue não Entrar em contato Com ele Não Chamar ele pra cá Eu e ele na Pir Lá tem história Ô Glória Aquela Pirzinha Eu queria que o Queria que o Que o Glauco Viesse O Glauco aqui Nessa live Ele agora deve Tá bêbado Domingo Domingo Velhinho Velhinho já deve Tá bêbado já Tá dando muito Ele é complicado Ele bate Sexta-feira O Glauco já Começa a beber Então Então bora fazer o seguinte Vamos iniciar Aí o Servon Mandando mensagem O rapaziada Que vai chegando A gente Valeu 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 Pelo Prestescrição Aí Ó os caras Planando Planando a base Aí ó Manda vir Fala aí Pode ir não Tem uns caras Que tá em 12 contas E fizeram Nada Nossa Até coisa Esse cara O Nebula Segurando sozinho Aí Cadê Cadê Peraí Peraí Conseguiu Gente Mais gente Pra chegar Pra gente iniciar Rapaz O Nebula Chegando Chegando Portuga Mas nem mensagem Tá chegando Então Então tá tranquilo Tem que Vamos iniciar Então Vamos iniciar Cadê o Nebula Acabou de tomar banho Vai entrar Então já manda ele entrar Tá cheirosão Mano já Manda ele Já chega Já Manda esse rapaz Chega logo Como que já vai começar Agora Manda seu Seu irmão Colar aí Então Primeiramente Eu já vou começar Mostrando As caves Que não tem Homenagem Mais ou menos Aí Eu acho Que não tem Homenagem Tá Que é tanta cave É tanta homenagem É tanto negocinho Mas Eu acho que só tem Uma que não tem Já vou pra lá Agora O resto Tudo tem É a lava É a lava Lava Acho que é a lava Que não tem É Eu acho E aí O que que eu faço Eu mostro A Homenagem E explico O motivo dela É E com certeza Vocês em live Aqui Vocês também vão me ajudar A responder Nossa A minha tem que ser Justa essa mesmo Você zoado Rapaz É cara Tu é uma bolsa Angulano Tu é uma bolsa Não Não Esse cara vai zoar nós Tu é um bolsa Porque você é angulano Você é o angulano De fato Era pra ser sniper Não 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 É Vamos lá Chegamos na primeira Chegamos na primeira Tá Chegamos na primeira Vocês olhando aqui ó Na Redwood Vocês olhando Que cave É essa daqui Olha Tá na risadinha Por que Caralho Vocês são fodas Mano Vai clã Isso aqui é outro nível Tá A gente evoluiu Outro nível de jogo A gente Meteu Uma Oi Cave Redwood Do Ragnarok Vamos entrar Meu Deus Eu quero nem ver isso aí Deixa eu ver O Taka é muito Parabundo Olha isso O Taka? O Taka? Não Cadê o Taka? Cadê o Taka? Nesse sapalgado Ah não Caraca Mano Não Ele tem que tá aqui Pra mostrar as cave Puta que pariu Taquinha Taquinha é um monstro Sagrado Meu Deus do céu É Esse cara é bom Cara maluco Peraí que eu tô ligando pra ele Peraí que eu tô ligando pra ele O cara é um insano O Ah O cara é tão foda Que antes de eu ligar pra ele Parece que ele tem um sexto sentido Ele já entrou em calma Eu não Fala comigo O Taka Fala pra mim Cadê? Apresenta Apresentação do Taka Taka Quem é você? Taka Quem é você no servidor? No servidor? Cara Eu ajudei a configurar O começo Do server Te ensinar Como fazia as paradas E tal E E modifiquei Algumas coisas Os mapas Pra fazer Uma experiência diferente Pro jogo Eu acho que eu me passei Alguns pontos Que eu tava te falando Essa semana E Ficou algumas coisas Muito fortes Ali A gente vai ajustar Mas é isso Dar suporte E gerar coisas Diferentes Pro servidor Rapaziada O Taka Ele é um Ele fala assim Mas é um cara Muito humilde Muito humilde E foda Mas o Taka Ele é um engenheiro Do servidor Esse É esse Esse que vos falas Aí Criou vários Vários mods Aí Pra fora E ensinou muito Muito Eu não posso falar nem o nome Mas ensinou muito BR Que cria mod Que faz servidores Que faz a porra toda Surgiu através do Taka Tá Uma das maiores pessoas Para o crescimento Para o crescimento Do Ark Relacionado ao servidor É Uno oficial Tá aí Tá Com mod Essas coisas Esse cara aí Só que não é muito divulgado Né Eu tô mentindo Eu tô mentindo Taka Ah cara Eu não me colocaria tanto assim Mas Então Mas é isso Mas é isso Você Você é Esse tipo de pessoa Tá Então Então é isso Puta merda Eu tô sentindo aqui uma Estou sentindo uma treta Um suor Ele é todo tipo Um suor Ô Pvec Oi Nébula tá lá embaixo Puxa ele rapaz Puxa Eu não tenho permissão Ele tá achando que Ele tá achando que Não é a Nébula do discord dele Ô moleque puxa Moleque puxa aí Chegou Nébula Apresentação Nébula Apresentação Chega se apresentando Cadê Cadê ele Novo Angolano da tribo O bravo Quem Cadê Nébula Nébula Pulando é incomparável Nébula pelo amor de Deus Nébula Fala alguma coisa Nébula é parceiro nosso Ele tá com vergonha Tá tímido Acho que ele não tá nem conseguindo falar É o microfone dele Tá pixicando pra caralho Eu Dá um jeito aí Bota ele pra falar contigo aí Rapaz Eu me mudei Ele se mudou Ele tá morando no outro quarto Nossa Que diferença Que merda Os dois são irmão Ele se mudou Ele tá morando no outro quarto Chama ele na casa No quarto aí Agora tem que vir pra cá É Vê aí Alô Aí Isso Isso Ô Nébula Quem é você Nébula Quem é você Rapaz Se apresente Eu sou eu Puta merda Puta merda hein Nébula Fala mais alguma coisa Rapaz Eu não sei o que falar Tá bom Tá bom O Nébula O Nébula foi o cara Que estartou junto comigo Lá nos maus Junto com o Hugo Junto com o Moribundo aí Eles são irmãos Os dois O Nebular E o Moribundo Eles são irmãos E aí E também São meus irmãos também A gente trabalha junto Caramba A gente Serviu Serviu no exército Junto eu e o Moribundo E aí a gente vem desenvolvendo Essa amizade aí Até hoje Que demais Que demais Ó a Cal Tá muito quieta hein Não tem ninguém chorando Pelos cantos aí não Porra Todo mundo botado chorando Todo mundo botado Chorando Vamos lá Vou me atrai rapaz Vou me atrai aqui na Na OE Vambora Ó Ó Ó Que isso Que isso Cara Tá planificadinha ainda Ó Só é Mané Tá muito bom Meu Deus do céu Até arrepia aqui Ave Maria É louco mesmo Aí fora vai ser 6x não Então a princípio É só dentro da cave Né tá Vixi É Vixi Ó Tem até o Tem até o Tem até o De bagulho do zóio Ó Pô Uma OE cave Sem uma farm de OE Não é uma OE cave Não é mesmo Ai Excelente E aí Vão Vão Eu vou Querer mostrar logo a do A Snow North Eu vou Eu não quero Eu não quero Ficar esperando muito não Vou dar o papo Que a Snow North Foi uma das Tá ansioso pra caramba Ele me preferiria Eu vou dar o golano Isso aí Rapaz Só fumaceiro aí Olha Eita Nossa Ai ai véi Tô sentindo o frio daqui Ai fora né Ai é barra Ai é barra Sabe o que que é mais louco O que que é mais louco Vai só decidir aí Rua Lepo Olha lá Olha lá Zepido Aaaaa Aaaaa Eu fui a primeira vez Que eu rolei de bola Os caras já viram tudo E aí se tragou O Zepido Tava eu e o Taka Testando os bagulhos O Zepido Tava de curioso Então Eu acho que essa pessoa Vai chorar um pouquinho Tá Porque pra quem não conhece O Infinity aí Cara Ele teve uma Snow North Durante muito tempo Nos maus E ninguém conseguia Raidar eles E aí Ele tem um amor Muito grande Por essa cave aqui Então Nada mais Gusto do que Botar o nome dele Nessa cave né É véi O cara ajudou Lá é pra caralho Eles mal Viu Porra Fala aí Vete É Aí Ó Nossa Tá igualzinha Só mudou o corredor Lá Ó Cortou pela metade Ela foi? Não Tá tudo Caralho Aí Com água e tudo É Com água e tudo Tá Pra vocês verem que o Taka não é pouca merda não Tá O Taka é muita merda meu parceiro O cara botou com água e tudo Lepo 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 Lá é ele Lepo Ô Ô Oxe Vai Nossa Tava voando Nossa Foi foda Imagina o trampo Imagina o trampo Mano Foi um trampo do caralho Véi Nossa Vai cá lá Lado da direita Lado direito dela Vai querer ir lá pro lado direito? Vou pro outro lado? Nossa Estão raindando minha cave aí Véi Caralho Aí Dá uma proteção pro Ungolano aí Ou nada Deixa aí Convida eu aí Tem cargo aí? Aonde? Aí na tribo aí? Não No Dodô mesmo Ah Ô Nod Vamos logar pra você Boas Nod João Falou que salga é inferno Aí Aí Moio Aí Moio Aí Moio Só raindos aí com tubo Pouco Super sabe que é tubo hein Pouco Super sabe que é tubo hein E agora E agora Eu vou Vou criar uma atenção especial Do Angolano Nossa Porque agora Aí Moio Agora a gente vai mostrar Sabe qual Angolano? Sabe qual cave? A carne A carne A shadow A gente trouxe a shadow A gente trouxe a shadow Eu tô na shadow Eu tô na shadow aqui agora Não Eu tô aqui Vamos ver Nele sabe onde que é Nele sabe onde que é Não Ela ficou tão bem posicionada Que Ela tá com a lei mesmo Cachoeira Se tiver aí embaixo É Filtido hein Oh look ela tá aí Calma 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 que A shadow é uma shadow né É a shadow é uma shadow né Top 3 cave big Como é que nem vai entrando isso aí Pizinho Não entra Cabe calma Aí é tchau Como é que hide isso aí cara aí Meu Deus do céu Cadê meu audiozinho do Ah Me está aí forte Não dá pra ver porra nenhuma Não dá pra ver nada Oh Ah Caras Cara Calma aí Calma aí Calma aí Que que é isso aí Mas tal de morcego E aí Me fala qual é a lenda de morcego Que grapa o cara dentro de uma porrada de torreta Quem é a lenda Tem clipe Tem clipe Caralho Aí ó Nossa E aí Ninguém gosta dessa porra aí Caralho É louco Não vale colocar a fundação na frente não hein É não vale colocar A gente vai estar de olho tá A gente vai estar de olho Sexta-feira vai sair pro oficial Pra Duduland Caralho Quero o smallzinho Nossa Vamos ver E aí começa o inferno Ui Só essa queda aí já doeu Ah tá Não tem a parte da água do começo Nossa Toma Toma É filho O bagulho é louco mesmo Aqui que é o caos Aí é tchau fial Ela tem que se agachar pra passar Tchau fial Olha o tamanho dessa coisa Jesus Ó 3 andar aí pra baixo 3 andar Eu tô aqui dentro dela Eu tô aqui dentro dela Deixa eu ver se tá igualzinho mesmo Pera aí Pera aí Eu tô aqui dentro dela Deixa eu ver se tá igualzinho mesmo Calma aí Ah tá igual Tá igual Oi Isso aqui é um conteúdo foda rapazes Isso aqui é um conteúdo foda rapazes Isso aqui é um conteúdo foda Agora vamos lá Agora ninguém dorme Agora eu vou mostrar Cadê o Hugo e o Luan? Tá aí Oba Vocês vão sair pra igreja Eu quero mostrar uma parada pra vocês Vocês são diferentes tá? Você e o pessoal que tá ganhando as suas caves Com nome aí Vocês são diferentes Vocês tão ouvindo rapaz? Você tá vendo o Luan a live? Ué Ô moribundo Você tá vendo a live? Tô pô Você já ouviu falar na carro no cave? Já pô Já ouviu falar na carro no cave? Ó os caras né Vem do mato Morrei de frio um monte de ver Naquele lugar lá Vem tentando achar a carne Não Já achei já Porque demora pra carregar Aí Vocês tão vendo? Rapaz Primeiro que eu vi que o Taka tava fazendo Essa aí Loco Numa subida Você tá louco Véi Ó lá Ô louco Eita Deu anúncio Se dela conseguir ó Eu espero Eu espero Caraca Como assim? Vira a sub aí rapaz Moribundo Moribundo Essa daí tá padrão Pra quem não tá ligado Eu acho que eu vou mudar pra carne Pra quem não tá ligado Padrão Pra quem não tá ligado O dino preferido aí do Do Nebula As grandes merda Que aconteciam com o Nebula E tinha uma lontrinha no pescoço E o moribundo Tinha sempre a sua amor Tinha sempre a sua amor em bed Pra dormir com ele Dentro do quarto Levou Ainda tem Ainda tem Ainda tem Agora ela é real É Tá feito A homenagem aí Caralho Fala alguma coisa Moribundo Fala alguma coisa Tô sem palavras Tô chorando aqui Cadê o Luan? Cadê o Luan? Pô, é bem no Lague que eu vou dar mal mais lontra mesmo Na denerar Aí, ó Carano É, fi Baguia, baguia, baguia Negócio de derrubir o espelho do, né Braço aí Nossa, véi É igualzinho mesmo, véi Esse cara é foda O cara é doidão Aí, ó O que tu vai tomar banho agora, Hidra? Eu tô babando aqui Lê, pô Então, agora Agora eu quero que O Z Pedro e o Hidra Preste bastante atenção Viu? Bom top Bom top isso aí Ah Quero que o Z Pedro E o Hidra Preste bastante atenção Aí, meu Du Vá pro Pântano, vá Eu vou mostrar agora, cara A Crown Cave Do Lost Island Ó, cara Fala até com sotaque É, meu parceiro É Puxa a guitarra aí, mineiro Não, não Cadê? Eu quero a guitarra Ah, mano Olha quem que tá me raidando Deixa eu logar lá essa bosta E, rapaz Cês tão vendo? Cês tão vendo? Ih, vou levar a vida da Tarn Não, vou eu pra vocês aí Ah, ó, Pedrinho Cadê ele, Z Pedro? Fala alguma coisa, rapaz O VP tá mutado De saber, quer ver? Olha lá Até aposentei minha golfinha, mano Tá quase entrando pra dentro da rocha, velho Tá aposentado, menino Que louco, mano Mano, cê é louco, velho Isso aqui Isso aqui quebra, tá? Ah, moleque Que rico Quebra? Quebra, quebra Pedra, pedra Pedra normal Pedra de Parma Isso aqui Não, mas ficou mó bonitinho Tenta da pedra Parece que eu tô aposentando Golfinho, tá ligado? É, só quebrar Só quebrar isso aqui Vai ter skiff de alguém? Vai, né? Não, calma aí Ah, igualzinho Ah, porra, menor Aí Hidra, se prepara, Hidra Se prepara agora, Hidra Se prepara Tá pior ainda, viado Tá mais difícil ainda Eita, porra Eita, porra Eita, ilumina ainda Caralho, borracha Caralho Vai, top Vai, top É louco, borracha Tem que tirar o velho embaixo agora Olho de sandera Olha só, Crouch, mano Olha isso Não tem aquele pilarão no meio Ah, não Ah, não, aí é Hidra Hidra Nossa, mano Você é louco Tá da hora Caralho, velho Tá muito pica isso Bom, agora Agora eu vou Eu queria que esse cara Tivesse em calga Quem que é? O It e o Glau Ah, isso aí Isso aí, né Cadê isso aqui? Ó, o Glau Correspondeu aqui agora, velho Eu vou Eu vou tentar Ligar pra ele É, rapaziada Meu tempo acabou Aí, ele tá online Valeu, Moribunda Fica com Deus Valeu, valeu Valeu Ele tá online O Glau Entra em qualquer cal Lá em Dudulândia Vou te mandar o link aí Ô, véi Ô, véi Ele não sabe entrar Pra ter noção, cara Ele não sabe entrar na Fivete E Glau Que aquele cara Xingava lá todo mundo É É É o véi Maravilhoso Ô, que ele pegava o It e ele Ô, já falhei, porra Você tem que Se você não tirar teu dinho Não tirar a imprinte do teu dinho Ficar por 90% Vou jogar essa porra na cachoeira Padrão, padrão O cara não Se o cara não fizesse o bagulho lá E jogava tudo na cachoeira Padrão, Fifa Eu tava em Calcuti ontem, cara É É um menino muito complicado Deve ser parente do Pedrinho Não é nada É teu parente Ô, aquele arquinho ali Me pegou um pouco Nossa, é, Lúcio Deu teu no coração Deu teu no coração O bichão tá iluminando tudo Que valeiro Quem será que vai pegar aquela cave ali, hein? Quem? Quem? A VKS que não Que os caras lá Sexta-feira Dodô Banguela Ô, Glauco Glauco Ó, entra Entra nesse link aí Continua vendo a live Entra nesse link aí Entra em qualquer uma cal Que você vê Os moleques vão te puxar pra cá Vai lá, rapaz Ih, a Dodô Banguela tá na área ali É, o Glauco Vai sair a semana aí Pra vocês ficar ligados Isso, cadê? Cadê o Glauco? Cadê o Glauco? Consegui entrar aí não? Ô, grau? Nada dele ainda Nada dele ainda Nada, nada Nada Tem que ver lá na sala de Bem-vindo Mostra oi E Ice Ah, hoje já foi já Agora perdeu Perdeu Vai ver só no vídeo agora Vai ver só no vídeo agora Rebobina Rebobina Cadê? Cadê o... Ele, velho Ainda não entrou não Não, ele Ele deve tá olhando Ele deve tá olhando assim Cal, cal, cal Ele deve tá procurando, mano Eu já falei Qualquer uma... Glauco, tu tá me ouvindo, Glauco? Qualquer uma cal Ele não entrou nem no nosso Discord aqui ainda Ou ele já tava aqui Já deve tá aí, já O cal O cal, ó O cal entra Glauco O Glauco entra em qualquer uma cal Que os moleque vão te puxar lá, velho Rapidinho E... Fica vendo a live aí Então eu vou mojigom Enquanto o Glauco tá vindo aí, cara Eu vou mostrar uma... Uma parada antes Pequeno quem... Quem não tá na cal Isso De um... De um dos melhores Players De tech switch Que eu já vi Jogando Arc Tá Valeu Ô, louco Ô, moribundo Tá aí, vai O que é grande, né O Nebula tá aí? Tá aqui, sim Ó os caras no chat RVD vai pra qual Já quero marcar ataque neles Ó os caras Tá na maldade, hein Aí, aí Eu vou mostrar, hein Vocês tão vendo, rapaz? Pode vir, né Só que a tromba tá montada Glauco Glauco Desmuta, Glauco Caralho Caralho Glauco Ele é o velho Deixa ele falar Cadê? Fala, Glauco Ivete Já tá vovulando agora Ai, meu Deus Deixa eu aumentar tua voz Já tá vovulando agora Qual foi? Qual foi? Fala de novo Tá vovulando aí agora Ah, meu parceiro Se apresenta, Glauco Quem é você? Quem é você, Glauco? Fala Se apresenta aí Deixa eu Deixa eu Só o áudio aqui da live Fala que o cara Dá no Descubir a dúvida Tá É presente, Glauco Não, a gente começou essa brincadeira aí Da Dodô Refém lá Já tem uns 5 anos Uns 3 anos já, né Viveu? É O Glauco Tudo começou por causa do Glauco, rapaziada A Dodô que morreu foi minha Era minha O Ivete deixou morrer Aí que começou essa saga Essa brincadeira aí Aí, porra Tudo isso aí hoje noito Light Mapa É isso aí, Ivete É isso Tudo começou, Clã Com uma Dodô do Glauco Que mataram a nossa Dodô E aí a gente fez Uma tribo chamada A revolta da Dodô E fomos atrás dos players Que mataram a nossa Dodô Viramos o alfa do servidor Capamos todo mundo E é isso, rapaz Ô Glauco Você tá vendo a live? Você lembra Você lembra de uma De uma clássica Aqui na Ice Que aconteceu contigo? Lembra? Tá ouvindo? Qual delas? Da que a gente tá jogando agora Ou da que a gente tava Não, já tempo Já tempo Foi uma clássica tua Aqui na Ice Cave Giga Giga Ah, eu peguei A gente me tornou lá Ah Ah Do Giga Que eu queria Fazer o 20 ramas Do pessoal lá Acho que ela falou Que a gente não ia entrar Tá vendo a live? Não ia entrar Tô vendo a live aí Você, meu parceiro Tá eternizado agora No servidor É isso, irmão Que eu me lupa aí Eu gostaria de pegar Essa queima aí Que eu me lupa Eita Então é isso Aqui na Ice Aqui na Ice é isso E aí aproveitando o Glauco aí Vou mostrar uma outra parada também É pra fechar com chave de ouro O Glauco Contigo, velho Eu tive que fazer isso, Glauco Eu tive que fazer isso, meu amigo Vamos lá Pra fechar com chave de ouro, hein, Glauco Qual foi a primeira cave que a gente foi alfa? A grande cave que a gente foi alfa, Glauco Se tu for, ele vai ver, né? Desmontando aqui Foi a cave lá do Valgueiro No Aberrecho do Valgueiro Foi não Ali não é cave Ali não é cave A primeira cave, ó Que a gente dominou tudo A primeira cave que a gente foi alfa Foi o porra do... Acabou de lutar Isso Não, mas a brincadeira A brincadeira mesmo começou lá na alfa Mas é aí que o negócio ficou sério Tá, peraí? FG, Taquinho Porra, a mulhercada toda aí E... Tem que botar aqui também o Vitor, cara Cadê o Vitor aí? O Vitor aí, o Angolano O Angolano era o Michel Meu parceiro O Angolano? Não, tinha outro Tinha outro Tinha o Michel Tinha o Michel O cara era o Ah, mas aí Aí é foda É, eu puxei mais o... A rapaz era que ficou mais tempo, entendeu? A rapaz era que nem se estatura A rapaziada que começou e terminou tudo, peraí? A rapaziada catando pedra Rapaziada catando pedra Ô, Matheus Fala comigo, rapaz Maneiro, Pivete Maneiro aí Gostei, cara É isso Fechou, Glauco Com você, meu parceiro Você com a equipe aí, ó Excelente Vamos lá Agora a gente vai mostrar Uma cave maravilhosa Que é a pérola Do T-Center Aí fodeu, hein? Que pegar essa aí, hein? É, a gente conseguiu trazer A pérola do T-Center pra cá Isso, vai pro vulcão, né? Vai pro vulcão, vai? E aí tem um porém, Clã Tem um porém, tá? A pérola tá aqui, ó Só que em volta dessa lava aqui Não tem como construir E aí o Taka falou pra eu fazer isso com vocês em live Ele quer trocar a pérola Só que eu achei bom Ela fica aqui Porque eu nunca vi ninguém construir pra fora da pérola Sempre mantém lá dentro Tá ligado? Então pra mim não vai mudar nada Tipo, dá pra construir aqui, ó Mais ou menos aqui onde é que eu tô aqui, ó Mas aqui na lava Em frente à lava Que não consegue mais, não Ah, não dá pra pegar Snap no ar, não? É, aí dá É que foda Os caras montarem fobos lá de fora Daí não vai ter como, né? Não, dá, pô Em volta da lava aqui É só dentro da lava que não dá pra construir, ó Ah, tá Entendeu? E aí, e aí Aqui, ó Ela tá toda aqui, ó Perfeitinha, ó Toda Tá vendo? E aqui, ó Cadê o Zé Pedro? Cadê o Zé Pedro? E aí, Zé Pedro? Tu lembra dessa proeza aqui? Ah, que... Só com a Skiff do Planeta Ué, Skiff do Planeta, pô A Skiff do Planeta, véi Vamos entrar na pérola? Caralho Lê, pô Pega o corredor aí, ó Lá, esse corredor Cheio de Shadow Man E moiu, hein Nossa Nossa, esse corredor Tá alongado, hein Tá alongado Tá a mesma coisa, cara Esse corredor Tá alongado, tá alongado Eu já fui tão armado Muita vez, hein Eu também Oi, eu Hydra Olha esse crouche É louco Tá quietinho Eu acho que o crouche da Bia é padrão, né E outra, e outra Ela tá inteira A gente teve o trabalho de trazer ela toda pra cá Aí, ó Tá que pariu, hein A gente teve o trampo de trazer ela inteira Esse aí foi o trampo Agora pra última Vou mostrar a última coisa Uma das últimas coisas, tá A última eu vou deixar por último A última eu vou deixar por último Você trouxe a central? A central eu esqueci Esqueci de mostrar a central, cara Cadê o Glauco? Glauco, tu tá vendo isso aí? Tinha golando, rapaz Tu lembra do cara que sempre Quando a gente ia raidar Ele ia fumar cigarro, lembra? Não, eu não O Glauco do céu Cadê o homem de cigarro? Que é o Cacá, lembra? Lembra? Raidar ou ser matado O cara sempre ia fumar um cigarro Então, então Então o senhor O senhor vai ver uma homenagem Pra esse humilde homem aí também Aí ficou bom Aí, ó Aqui é onde é que tá A central, ó Vai lá, olha aí, ó Nossa, em cima da montanha, filho, velho Aí você quer fuder com nós, velho Em cima da crack Caralho, borracha Como é que ela vai montar Um copo com esse bagulho, hein? Nossa Eita Não, e aqui tem uns easter eggs Bom de Duduland, tá? Tem? Tem Aqui tem uns easter eggs Do ADM Abuse, rapaz Se o ligeirinho vai montar isso aí De carbonêmico Esse ligeirinho é o que? Da VK Aí Deve ser Nossa, coitado desses caras, então Referências De uma criatura abusiva Botei essa criatura que pulou na minha tar uma vez Nossa Que ódio, mano Não é, Pivete? Aí Pode ter certeza que você bela, não tá ali não E aí tá a homenagem do Cacau Cacau foi fumar Cacau foi fumar Ele foi fumar e nunca mais voltou no raid? Não, ele não volta Ele não volta no raid, não Ele cai Ele cai Bota ele Cacau foi fumar É Ele é assim E aqui é o Aí é o É o final dela Tá louco Se cair aí, morre Cara, eu não testei não, tá? Mas eu vou nem testar aqui agora não Só na igreja Só na church Ah, só na church que tem a queda, né? É, é só Olha lá, olha o outro Virou só o osso Nossa, tem que parar de fumar, mano E aí, clã É Pra rapaziada que tá vendo aí Tá achando que isso aqui são caves que a gente adicionou A gente já tinha A gente já tem a igreja dos postos A gente já tem a Aislin lá E a E a Aismal lá A gente A gente também já tinha Por isso que eu não mostrei Tem alguns bugs Isso aqui a gente vai remover, ó Eu até passei pro Taka já Tá faltando alguma? Não, não Agora acabou, ó Vamos lá É Já foi todas, né? Eu acho que não foi a Kraut não, mano Dá uma mostradinha lá pra nós Acho que tinha uma última, pô Mostra muito o nosso O povo nem me chama, rapaz Mostra muito o nosso Meu Deus A quem que tá aí, velho Meu Deus O Mamacanudo, porra Coitado, velho Tá faltando a homenagem do Mamacanudo Não tem, não tem Não tem homenagem Tem que fazer um obelisco Tem que fazer um obelisco do tamanho do canudo Pô, não tem, velho E aí, clã Uma das últimas homenagens aí Vai ser uma pedra Dourada Com a seguinte mensagem Com o nome de Rodney Magno Planeta Nebula Angulano John Baygon Gabriel Hipplus Pivete Snake Hydra Heineken Armax York Moribundo Brian Zepedro Fogaça Peraí Afasta um pouquinho a tela Que sua Redica tá Webcam Calma aí Ele já ficou muito pequenininho Em terceira pessoa Até o Brian tá aí? Até o Brian tá aí? É isso É A gente não pode Mesmo Mesmo Pela desbriga A gente não pode Levar isso Pelo lado pessoal Não Oi Tá faltando um bagulho grandioso aí Em homenagem do Taka Cara O Taka Ele é Dudulândia Ah Mas tem que colocar Alguma coisa grande aí Cara O Taka O Taka É O Taka em si Ele já é Dudulândia Tá Foi o que eu Até Eu passei pra ele Tanto que tem várias Que vem que tem o nome dele Muita Que vem que ela tem o nome dele Já E ele é Dudulândia Eu tinha visto Em spoiler Cadê aqueles bichinhos Que você tinha colocado dourado Aí em cima Isso Rapaziada Eu agradeço a todos Tá Só que Só que aquilo Cara Um servidor Oficial Ele depende de apoiadores Ele depende de grandes Grandes apoiadores Depende de venda de VIP Venda de Dino Venda de tudo Que tem relacionado Aí Pra gente meter A O servidor funcionando Então pra isso Cara Eu fiz Uma homenagem Para os grandes Apoiadores De Dudulândia Tá Como vocês podem ver aí E tem referências Como o York Pra quem não conhece O York Ele tem um Servidor PVE Chamado Reapers PVE Ou algo do tipo Né York Pode mandar aí Então a gente A gente fez Essa homenagem Aí pro Pro York Mostrar O King O King O King Foi um player Cara Que ajudou muito O servidor Do RPG Não só financeiramente Mas também Ajudou a gente Com a Com a criação De loja Com a Com a economia Tá O Benz Um forte abraço Aí pro Benz Inclusive É um lobo Ele é um É o pet dele É um cachorro O dele Tem aquele Cachorro Que parece um lobo Né E a gente Fez essa homenagem Aí pra ele Crânio Crânio Lendário Canhoneiro Maravilha Toma Crânio Galchão Aí ó Galchão Meu Deus Galme Meu Deus É O gaúcho Meu parceiro Cara tá me tirando Cara tá me tirando É isso É isso O que eu faço Pessoal Tá você não é isso É meu forte E o flowzinho Cara O flowzinho É uma lenda É isso Ó A Tiedl nem lançou A Tiedl já É um agradecimento Aí pra todos os Grandes apoiadores De Dodolândia Eu também Você não mostrou A Kraut ainda Você não mostrou A Kraut ainda Não Cara tá doido Sem muitos Spoilers Sem muitos É isso Finalizando Eu já vou Encerrar por aí Um forte abraço Vocês querem falar Alguma coisa Vem Vamos falar O Glaucio 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 Tá chorando De caralho Ele É uns bagulho Que dá nem pra falar Tá ligado As madrugadas As risadas As risadas A zoeira E o Gabriel E o Gabriel Ele e o Gabriel O Camai né É o Gabriel Ele tá na pedra dourada Tinha que colocar Uma balinha Pra ele Não faz isso não Faz isso não O servidor já tá online Sim Já tá online E outra coisa A gente tá montando Um projeto diferente Tá O que a gente percebe É o seguinte Quando o cara Ele vai jogar Num servidor Até mesmo Nos maus Uma tribo Ela domina Um servidor E aí a gente Tenta trazer Essa mecânica De vários alfas Num mapa Num mapa só Que dá um PVP sinistro Tá É um PVP Que é Que é bem Bem sinistro E aí E aí a gente Vai ter um mapa De evento Que é o Fijor Vamos ter Um mapa De caves Que vai ser O Ragnarok E vamos ter Um mapa De farm Que vai ser O Gênesis De todos Vai vir Vai vir Rapaz Vai vir Depois de 3 anos Ele coloca o Gendoia Não Vai vir Confia A gente Só tá Só colocando Logo Que não vai alterar Nada Vai manter A mesma coisa Vai poder Buildar o cubo Vai 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 ele Vai ele Mas vai Não O cubo Tá liberado Pra buildar Rapaziada Rapaziada Olha só Isso aqui Foi feito Pra vocês E por vocês Não sei se vocês Aí pegaram Isso aqui Foi feito Pra vocês E por vocês Valeu Valeu Fiquem com Deus E é isso Agora vocês Fazem parte De Vocês já Faziam Mas agora Estão sendo Retribuído Agora vocês Estão sendo Retribuído É isso Vou nem Ficar falando Muito não Porque senão Dá ruim Senão O lagrimoso Vai acabar Descendo aqui Sexta Feira Faz o anúncio Do Tá Vamos Bora lá O mod Pra rapaziada Ficar testando Vai sair agora mesmo Já vou liberar Pra todo mundo Ficar testando O servidor novo E vai ser Sexta-feira Vai sair O mapa novo Pra Dodolândia Tá O Ragnarok Ser atualizado No PVP No full PVP Vai sair o mapa Sexta-feira Assim que começar O full PVP Vai sair Então a rapaziada Vai disputar Essas grandiosas Caves Aí É isso Pra atualizar o mapa Vamos atualizar o mapa É Vamos só atualizar o mapa Não vai sair um novo No caso Isso Não vai só atualizar Cara Não vai tomar o wipe não 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 Vai só ser atualizado Se tivesse o wipe É simbion Cara Vou te falar que o wipe Ele pode vir Quando a gente lançar O Gênesis 2 Tá Aí sim Ô glória Aí a rapaziada Já pode solicitar o wipe Num servidor no wipe E a gente vai dar o wipe Entendeu É isso É isso Fechou a clã É isso rapaziada Acabou Tá Acabou Muito obrigado Você Você é brava Tamo junto Tamo junto Você é uma lenda Tá É isso Fala uma sotaque aí É isso Cara é Cara é fora Cara é brava Ô Ô Ô Angulano Cadê o Angulano O toque rapaz Cadê a parada Ah Rapaz E aí Tem que ter a mesa de som Senão não dá Eu tô saindo aqui Mano Olha só Dá teu jeito aí Cadê Não Agora Vou tocar sem som Não vai pegar no fone Cara Que isso rapaz Tenta aí Fazer uma parada aí Não Agora tá com bagulho aqui Cara aí A gente espera A gente espera Cadê Tu não consegue pegar não Não Agora Agora é barro Ah Faz isso não Tá enrolando Angulano Pra fechar Pra fechar A chave de ouro Não Não Falando Da moral É isso No violão No violão No violão No violão Não Não Sim Sim Só que o som Não sai pelo microfone Entendeu Tu tá de graça Tu tá de graça Tu tá de graça Tu tá de sacanagem Então tá bom Então tá bom Não vai querer Não Eu queria Mas não dá agora Tira a homenagem Desse servidor Então Vamos tirar a homenagem Desse Aonde eu passo Eu sou homenageado E tem homenagem Entendeu Eita Eita Vou falar uma coisa Todos assistem Angulano Jogou O cara é alfa Só não tô jogando Que nem Hum Hum Não Mil de demônio É Mil de demônio Valeu Rapaziada Fica com Deus Um forte abraço Tá E é isso Fechou Fundação do cara Aí Não quebra Fechou Valeu Valeu Rapaziada Fica com Deus Aí Muito obrigado Valeu Valeu É isso É isso Rapaziada Acabou Acabou Foi feito Demorou Tá Demorou Muito Mas foi feito Valeu Fica com Deus Rapaziada Da live E até Sexta-feira Pra atualização Do mapa Vou soltar Aqui agora Cadê Rapaziada Ele já tava eufórico Aí Tá todo mundo eufórico Vou soltar aqui O mod Pra vocês baixarem E vocês mesmo Zoiar Aí ó Toma Valeu Rapaziada Fui Tá todo mundo eufórico Tá todo mundo eufórico Tá todo mundo eufórico